Olá, malta, amigos, amigas, boa noite a todos. Se você não me conhece, eu sou a Graça. Relato crimes violentos perpetuados na Europa ou perpetuados no resto do mundo, desde que sejam por europeus. Portanto, este vídeo hoje vai ser dedicado ao crime da mulher a quem eu decidi chamar Viúva Alegre, a Viúva Alegre portuguesa, visto que ela, desde o início até o fim, mesmo depois de ter sido detida, esteve sempre convencida de ter o controlo da situação. Trata-se aqui de um crime com interesse financeiro. Há 500 mil euros em jogo de uma indenominização que ela deveria receber do seguro de vida e também ter a casa que ela tinha uma hipoteca ou banco a ficar com a casa paga completamente pelo seguro e deixar de ter uma prestação mensal a pagar. Portanto, tratava-se de uma choruda quantia para que a Viúva Alegre vivesse sem reservas, também uma história de amor com o oficial de justiça com quem mantinha uma relação de infidelidade e secreta. Neste bárbaro assassinato encontramos uma mulher determinada, convencida que praticaria o crime perfeito e ao seu lado o seu amante, o António Joaquim, um oficial de justiça, um homem sem escrúpulos, convencido também do crime perfeito e desejoso de obter uma vida financeira mais fácil. Chegou a declarar que no relacionamento com a Rosa Grilo o amor tinha apenas um sentido, o de Rosa Grilo para si, da sua parte o seu relacionamento com ela na passava de um passatempo. Portanto, um homem sem escrúpulos, narcisista, convencido, declarou-se sempre inocente, apesar da arma do crime ser sua, tentando imputar as culpas todas para cima da sua companheira. Estamos aqui perante um casal de amantes diabólicos, maquiavélicos, cada um pior que o outro. Vamos passar ao relato deste crime pavoroso. O crime foi confirmado pela Polícia Judiciária após a recolha de vestígios biológicos que incriminavam a mulher de 43 anos. O engenheiro informático foi assassinado em casa enquanto dormia. A confirmação do envolvimento de Rosa na morte. Portanto, este caso começa a 16 de julho, data em que o Luís Grilo saiu de casa para fazer treino de bicicleta. Portanto, a sua casa ficava situada na aldeia das Cachoeiras, no Conselho de Vila Franca de Xira, em Portugal, e ele saiu de bicicleta para fazer o habitual treino que ocupava-lhe todos os dias entre hora e meia a duas horas. O Luís Grilo era um engenheiro informático de 50 anos, tinha o triatleto como paixão e treinava com frequência. Ele, aparentemente, tinha prometido de regressar a tempo de levar o filho de 12 anos à natação. A mulher, Rosa Grilo, estranhou a ausência de comunicação ao fim de 4 anos. E após repetidas tentativas de contactar o marido, a Rosa Grilo deu o alerta do seu desaparecimento em conjunto com familiares no posto da GNR de Castanheira do Ribatejo. Os esforços para descobrir o paradeiro de Luís Grilo desdobraram-se, não só pelas redes sociais, como também pelas diferentes localidades da região. Cartazes com a sua figura e os contactos da família foram afixados e os amigos e familiares de Luís Grilo fizeram várias vezes os percursos habitualmente percorridos pelo triatleta em conjunto com os bombeiros e a GNR em busca de provas ou sinais. Dois dias depois do desaparecimento, a 18 de julho, a primeira pista significativa foi encontrada. O seu telemóvel estava à beira de uma estrada próxima, a apenas 6 km de casa, mas fora dos percursos habituais de Luís Grilo. encontrava-se desligado, fora da bolsa de plástico que habitualmente era utilizada para transportá-lo em atividades de ciclismo e tinha dinheiro e o cartão de cidadão do informático. Nesta altura, o desaparecimento de Luís Grilo passou para a investigação da Polícia Judiciária. Até esta data, família e amigos continuavam com a expectativa de encontrar Luís Grilo com vida, mas para a PJ este desaparecimento poderia muito bem ter sido um crime. Com o passar do tempo, imagina-se o pior dos cenários e encarava-se a possibilidade de o desaparecido ter tido um acidente e que o seu corpo estaria, algures, ocultado depois de uma queda. O Luís Grilo era um triatleta amador. Neste dia 16 de julho, dia do seu desaparecimento, fazia 15 dias que o Luís Grilo tinha regressado de Frankfurt, na Alemanha, onde havia participado no terceiro Ironman da sua carreira. a prova mais exigente do triatlo, que inclui 3,8 quilómetros de natação, a 180 de ciclismo e 42 de corrida, o equivalente de uma maratona. Portanto, não se esperava que um homem com esta garra toda tivesse um fim tão trágico. No 24 de agosto, pelas 8h30 da manhã, o corpo do Luís Grilo foi encontrado. O seu cadáver foi descoberto a 134 quilómetros de casa, perto de Alcorgo, parte do Conselho de Aviz, no distrito de Porto Alegre, Alentejo. Um residente local fez um desvio ali na estrada municipal 1070 e deparou-se com o corpo num caminho de terra batida no meio de um eucaliptal. O corpo encontrava-se com marca de agressões, incluindo uma alegada pancada no crânio, nu, virado para cima, de braços abertos, com um saco de plástico a cobrir a cabeça, depositado junto a uns arbustos rasos e tinha um tapete ali nas imediações. Segundo o médico legista que realizou as perícias, o corpo de Luís Grilo estava completamente vazio. O corpo foi encontrado sem rins ou pulmões, não tinha nada, e estava em avançado estado de decomposição e numa primeira análise nem permitia identificação. Portanto, o corpo tinha já algumas marcas de dentadas de animais. Após a perícia ao local, a polícia judiciária verificou que o crime não se consumou onde o corpo foi encontrado, porque se encontrava com sinais de ter sido arrastado. Dois dias depois. Foi realizada a autópsia que identificou o corpo como sendo o do Luís Grilo. Após análises ao cadáver, a polícia judiciária verificou que as marcas de violência teriam sido causadas por terceiros, não estando esclarecido se terão sido um ou mais indivíduos e que a morte de Luís Grilo teria sido violenta e por homicídio. Luís Grilo foi atingido por um disparo de arma de fogo na caixa craniana, a qual lhe terá provocado a morte. A bala ficou alojada na cabeça do atleta, pelo que a causa da morte foi descoberta na altura da autópsia. Foi a partir daqui que os investigadores viraram as atenções para os mais próximos do triatleta. Os primeiros suspeitos do crime são, evidentemente, a família. O funeral de Luís Grilo realiza-se em contexto muito mediatizado e a viúva Rosa Grilo tem ar descontraído demais para quem acabou de perder o marido em condições tomacabras. Centena e meia de pessoas prestaram homenagem a Luís Miguel Grilo, o triatleta amador e engenheiro informático que desapareceu a 16 de julho depois de ter saído de casa para um treino de bicicleta. O funeral decorreu no cemitério pela equipa da Wicabu, a qual pertencia ao triatleta amador. Rosa Grilo, a sua esposa, foi a última a abandonar o cemitério, trazendo consigo uma rosa branca. Luís Grilo, engenheiro de profissão, tirou o curso superior à noite enquanto, durante o dia, trabalhava numa oficina. Uma vez licenciado, montou a sua pequena empresa de informática, que se chamava Gisteme, em Alverca, onde a mulher Rosa Grilo trabalhava como administradora. Era ela que processava os pagamentos aos fornecedores. Nessa altura, o que ainda ninguém imagina é que a principal suspeita na mira da polícia judiciária será Rosa Grilo, a viúva alegre. Foi interrogada várias vezes até ser detida nos finais de setembro, um pouco mais de um mês do desaparecimento do corpo do Luís Grilo, o seu marido. Portanto, ela era a única testemunha da alegada saída do Luís Grilo para um treino de bicicleta. Chamadas telefónicas, mensagens trocadas e registros de GPS contavam uma versão muito diferente daquela que a mulher do atleta assassinado defendia. Ela foi detida com um homem de 42 anos com quem mantinha uma relação próxima. Rosa Grilo manteve sempre a tese do acidente, mesmo depois do cadáver ter sido encontrado. E durante os 29 dias em que Luís Grilo esteve desaparecido, a mulher nunca fechou a loja de informática, o que fez aumentar as suspeitas da polícia judiciária no seu envolvimento no crime do marido. Questionada sobre o seu relacionamento com o marido, Rosa Grilo afirmou sempre que ela e o marido tinham problemas normais de um casal, mas que se davam muito bem, mas a PJ, nesta altura, já sabia que ela estava a mentir, pois o casal já dormia em quartos separados. As diligências efetuadas pela polícia judiciária com a relevante contribuição do Laboratório da Polícia Científica permitiram concluir o envolvimento de Rosa Grilo e do seu amante no assassinato do Luís Grilo. Foi através de localizações de GPS, registro de chamadas telefónicas e de mensagens que os investigadores chegaram à conclusão que Rosa Grilo não estava a dizer a verdade. Além do que foi revelado pelos meios eletrónicos, os inspectores da PJ foram recolher provas à casa do Luís Grilo e Rosa e ali recuperaram a arma do crime, assim como outras provas relevantes, havia mesmo marcas de sangue no quarto da vítima. A feira, dia da detenção de Rosa e de António, a PJ recolheu nas casas de ambos, outros indícios que faltavam para completarem o extenso novelo criado pelos amantes. No quarto do casal Grilo foram encontrados vestígio de sangue que os autores do crime não terão sequer equacionado que iriam ser ligados à morte de Luís. Acreditavam num crime perfeito e que tinham feito tudo para desviar as atenções da judiciária. Na quarta-feira, dia da detenção de Rosa Rosa Grilo é filha de Américo e Maria Antónia terá crescido como filha única em alberga teve um irmão que morreu à nascença. Pelo que os pais disseram à comunicação social, a Rosa foi sempre uma menina muito meiga e quietinha, inteligente e perspicaz, aprendeu a lerem mais cedo do que os outros meninos e aos quatro anos já sabia fazer a sua assinatura, já comia à mesa dos restaurantes como um adulto de faca e garfo sempre com muita educação. O Luís Grilo entrou na sua vida ainda na altura da puberdade. Conheceram-se apenas quando ela tinha 12 anos no decorrer de uma festa de passagem de ano em que a Rosa foi com duas primas de quem ela tratava Manas e com quem ela brincava e a festa passou-se em alberca e foi ali que eles se conheceram. Desde então Rosa e Luís Grilo nunca mais se largaram e quando tinham 20 anos casaram e tiveram um filho. A Rosa Grilo não foi a aluna mais empenhada, até à quarta classe teve um bom aproveitamento mas com a adolescência começou a dar mais atenção àquilo que estava fora da escola, tanto assim é que chumbou dois anos letivos por faltas ela dizia que ia para a escola mas quando os pais saíam para o trabalho ela voltava para casa. Com tudo isso ela concluiu o 12º ano de escolaridade e seguiu depois para a faculdade ainda que durante um período breve inscreveu-se na licenciatura de gestão e recursos humanos na Universidade moderna aquela que há dois anos de chegar ao fim não terminou mas já conhecia a vida laboral trabalhou como secretária no escritório de leilões nos tempos académicos tendo mais tarde trabalhado como executiva de leilões numa empresa por esta altura já há alguns anos que Luís Grilo fazia parte da sua vida era ele aliás que ia buscar e trazer à faculdade é junto dele que mais tarde passa a desempenhar a função de responsável administrativa na empresa informática GSTEM fundada por Luís Grilo 14 anos antes de ter sido assassinado a Rosa Grilo era uma apaixonada por animais sobretudo cães e pelo Benfica o clube de toda a família incluindo o marido que tinha uma ótima relação com os sogros a personalidade da mulher foi frequentemente elogiada por todos como sendo uma mulher bem disposta que passava o tempo todo a rir mesmo se por vezes mostrava ter uma personalidade um pouco fútil e sem emotividade de simpática alegre e trabalhadora foi também apontada como uma mulher pacata e tranquila portanto o casal vivia numa vivenda de dois andares nas cachoeiras em Vila Franca de Xira com o filho Renato na altura com 12 anos tudo na relação de Rosa que na altura estava com 43 anos e Luís Grilo apontava para um casamento feliz e estável eram apontados com muito brincalhões e que tinham muita complicidade aparentando uma relação muito carinhosa mesmo se não frequentavam os espaços de convívio da terra preferindo manter-se discretos apesar de uma vida familiar aparentemente equilibrada sabe-se desde que foi presa que a mulher mantinha uma relação extraconjugal com António Félix Joaquim funcionário judicial a exercer no campo de justiça divorciado e com dois filhos de 5 e 11 anos os mesmos com quem o filho de Rosa e Luís Grilo brincavam várias vezes era um argumento para ambos se encontrarem os dois conheceram-se na escola em alberca local onde na altura do crime ele vivia e ela trabalhava o oficial de justiça vivia com grandes dificuldades financeiras tendo Rosa o ajudado de forma regular Rosa Grilo e o amante António Félix Joaquim terão matado o triatleta no quarto da casa de família depois de o agredirem de seguida terão tentado limpar as marcas do crime mas a polícia judiciária encontrou vestígios de sangue numa parede do quarto do Luís Grilo quando procedeu às buscas à casa do casal antes dos suspeitos terem sido detidos o engenheiro informático de 50 anos já estaria deitado na cama quando foi baleado a sangue frio depois de ter sido agredido a ligação a António Joaquim foi estabelecida com recursos a perícias balísticas a autópsia revelou uma bala alojada no crânio da vítima bala essa que tinha sido disparada por uma arma registada no nome do amante Rosa Grilo havia ainda ADN de Rosa Grilo no saco que tapava a cabeça da vítima quando esta foi encontrada mais de um mês depois do seu desaparecimento a dezenas de quilómetros de casa as autoridades acreditam que o homicídio foi premeditado e que terá sido como móvel um seguro de vida em nome de Luís Grilo cuja apólice foi alterada pela mulher dias antes do crime agora vou passar aqui um pequeno vídeo do que a Rosa Grilo declarou à juíza em tribunal no geral este interrogatório deve ser confidencial mas a gravação saltou cá para fora não se sabe como Rosa Grilo conta uma história sem pés nem cabeça para camuflar o seu próprio crime vamos aqui ouvir um bocadinho o que é que ela disse à juíza no primeiro interrogatório na segunda-feira de manhã foi aí que aconteceu tudo dia 16 dia 16 dia 16 no dia 16 eram umas não tenho a certeza se seriam antes das oito da manhã penso e bateram uma porta e nós vivemos num sítio muito descontraído e quando bateram a porta até pensei que fosse o paileiro ele costuma me achar para o domingo mas àquela hora e eu desci e fui abrir a porta e quando fui abrir a porta empurraram a porta e entram três fulanos e entretanto assim que entraram taparam uma boca e o Luís estava ainda deitado acho que ele nem ouviu acho que ele nem ouviu sequer a porta e e os fulanos entraram e taparam uma boca carregavam-me assim o cabelo e perguntaram onde é que ele está e fiquei aterrorizada não é? três é assim um senhor era branco e e havia outros dois indivíduos um mais mais negro e o outro mais clarinho o branco era mais ou menos na minha altura e os outros dois senhores eram eram bem mais constituídos e mais altos havia um assim mais escuro que tinha o cabelo tipicamente africano assim muito curtinho e tinha assim uma 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 barba ai desculpa uma barba e o outro e a idade o branco 50 e muitos 50 e muitos os outros dois rapazes deviam estar aí na casa dos 20 e tal 30 não teriam mais entretanto 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 o Luís ouviu a agitação e desceu pronto entretanto a partir daí foi tudo muito confuso porque eles começaram a agarrá-lo e a bater-lhe e a bater-me a mim e depois perguntaram pelo miúdo onde é que estava o miúdo e felizmente ele não estava lá e nós sempre não estava e ele e o e o senhor o branco o que era branco começou a agredir o Luís mandou-o para o chão para o salário para a bater-se nas costelas e a perguntar onde é que estão as minhas coisas onde é que está aquilo que tu me deves portanto a Rosa Grila diz que o marido foi assassinado à sua frente e caiu no seu colo depois foi ameaçada três homens bateram à porta a perguntar pelas encomendas mataram o triatleta obrigaram Rosa a limpar os vestígios e a simular o desaparecimento esta foi a versão da viúva quando foi presente ao juiz como a gente pôde ouvir um bocadinho ali no estrato portanto ela diz que o marido foi assassinado na cozinha da sua própria casa por angolanos no dia 16 de julho e que ela teria sido ameaçada para simular o desaparecimento do marido ela diz que mentiu porque se sentiu ameaçada no dia 16 de julho o casal estaria na sua casa em Cachoeiras em Vila Franca de China de manhã de manhã muito cedo bateram à porta seriam dois angolanos e um indivíduo branco que chegaram num carro preto Luís Grilo terá aberto a porta e os três perguntaram pelas encomendas Rosa garante ter pensado logo que se referiam a uns diamantes pequeninos que o marido teria trazido de Angola onde Luís Grilo tinha estado há oito anos aparentemente segundo a viúva alegre Luís Grilo estaria a receber telefonemas com ameaças e ela até lhe tinha perguntado que telefonemas eram esses mas o marido nunca lhe quis dizer Rosa diz que andava assustada e admite que por isso roubou a arma da casa de António Félix Joaquim com quem tinha uma amizade colorida desde 2016 embora o conhecesse desde que eram crianças Depois da recusa de Luís Grilo em dizer onde estavam os diamantes os dois angolanos terão levado Rosa à casa do seu tio em Bonavilla a cerca de 130 km dali para ver se estavam lá o triatleta terá ficado na casa com o indivíduo branco quando regressaram os três homens terão começado a agredir Luís e Rosa na cozinha da sua casa em Cachoeiras para tentar que o casal lhes desse a informação que procuravam onde estavam as supostas encomendas já eram quase 15 horas quando o Luís terá dito que as encomendas estavam numa caixa na garagem de acordo com o relato da viúva um dos homens obrigou Rosa a indicar-lhes o caminho a viúva levou-os até à caixa onde ela própria tinha escondido a arma de António Félix Joaquim e depois aqui Rosa não revela o que é que aconteceu neste momento perdeu o fio à meada para conter o som do disparo durante o interrogatório Rosa confessou que era amante de António Joaquim o funcionário judicial no campus de justiça em Lisboa mas negou o crime mesmo confrontada com várias e vir o que faltava mas a PJ reparou que os dois eram diferentes Luís Grilo terá sido surpreendido pela mulher e pelo amante na cama enquanto dormia foi atacado com uma pancada na cabeça e colocaram a viúva retoma a história no momento em que o casal foi amarrado ele com as mãos atrás das costas e ela com as mãos à frente e colocado dos joelhos na cozinha um dos homens terá então dado um tiro na parte de trás da cabeça do Luís a Rosa garante que o marido tombou para a frente caindo-lhe no colo ainda respirava e por isso ter Leão dado um segundo tiro do lado direito da cabeça portanto a viúva acredita que o marido terá morrido por volta das 15 horas os dois homens terão pedido a Rosa roupa e sacos de plástico para enrolar o corpo Luís Grilo foi enrolado em sacos de plástico e lançóis que estavam na cozinha para serem lavados Rosa Grilo disse que não sabe como apareceu um ederdon que estava na casa do tio em Vena Vila que não sabe como é que o ederdon apareceu ali na cozinha dela portanto o corpo terá saído segundo ela pela porta da frente e terá sido levado pelos dois agressores nesta altura Rosa terá alertado que o filho Renato estava quase a chegar a casa o indivíduo branco que tinha ficado para trás exigiu à Rosa que limpasse todos os vestígios às 16h15 o filho chegou a casa e já estaria tudo limpo o homem terá permanecido no piso de cima sem que o filho se apercebesse Rosa diz que foi coagida a não revelar nada e a apresentar queixa do seu desaparecimento o que fez nas horas seguintes o homem terá indicado exatamente o que Rosa deveria contar incluindo que deveria livrar-se da bicicleta para dar força à história do desaparecimento a suspeita contou que atirou a bicicleta para o rio na ponte de Alverca entretanto pouco antes de se iniciar o julgamento a 6 de dezembro de 2019 o António Joaquim Félix foi metido em liberdade na sequência de um requerimento apresentado pela defesa no qual solicitava a revulgação da prisão preventiva por entender que não existiam elementos probatórios que pudessem sustentar a tese da acusação portanto António Félix Joaquim foi-se apresentar no julgamento como cidadão livre passado o julgamento o tribunal alegou falta de provas que colocavam António no local do crime a arma usada para matar Luís Grilo seria a única prova que o poderia ligar ao homicídio do triatleta mas logo na primeira sessão do julgamento a Rosa elibou o amante a sogrante no tribunal que foi ela quem tirou a arma de casa do António Joaquim para se proteger dos anglanos sem que aquele soubesse a juíza Ana Clara Blatista realçou na leitura do acórdão que é certo que a arma usada para matar o triatleta pertencia a António Joaquim e sublinhou que este assumiu um comportamento estranho depois do crime e deu como exemplo o facto dado comprovado de que começou a frequentar e a pernoitar na casa da amante quando ainda decorriam buscas por Luís as férias que passou com ela no mesmo período e de nunca ter sequer estranhado o comportamento de Rosa apesar disto tudo a juíza leu o acordo na íntegra durante mais de duas horas leu também o relatório social de todos os intervenientes nesta fase ficou-se a saber que a Rosa e o Luís Grilo tinham sido dependentes de heroína quando começaram a viver juntos e que foi a irmã de Luís Grilo a Júlia que os ajudou e que os acolheu na sua casa durante mais de dois anos e ajudou-os num tratamento ambulatório para eles saírem desta dependência A juíza reconhece contudo que esta constatação não é suficiente para o condenar e que não se reproduziu em audiência prova suficiente que tenha estado envolvido no homicídio o António Joaquim acabou por ser absolvido esse o tribunal absolveu o funcionário judicial fundamentando-se no princípio que eles chamam indubio pro réu ou seja em caso de dúvidas favorece o arguido não quer dizer que o tribunal tenha a certeza de que o arguido não esteve envolvido no crime mas no mínimo fica instalada a dúvida e isso basta para o absolver António Joaquim foi apenas condenado a dois anos de prisão com pena suspensa pelo crime de detenção de arma proibida Rosa Grilo manteve do princípio ao fim do julgamento a versão de que o marido tinha sido assassinado à sua frente com dois tiros na cabeça a autópsia refere apenas um buraco de bala por três angolanos diz ela dois negros e um branco por causa de um suposto tráfico de amantes a versão foi completamente arrasada no acordo a juíza falou de total e virou simicilhança da versão que não é corrupada com outros meios de prova nem com outros testemunhos a juíza considerou bizarro e contraditório o comportamento de Rosa Grilo a seguir ao crime se se tiver em conta a versão por ela apresentada não compreende por exemplo como é que a arguida não impediu que o filho regressasse a casa quando ali estariam três pessoas perigosas que tinham o seu pai sob ameaça a magistrada alegou ainda que Rosa recebeu a cunhada e a sobrinha descontraída e com presença de espírito para justificar a ausência do marido e fazer conversa de circunstância com as visitas tendo em conta a versão apresentada por Rosa o tribunal diz também não ser compreensível que não tenha aproveitado primeiro o telefonema da sobrinha e depois a presença de familiares para pedir ajuda o tribunal considera também incompreensível que Rosa tenha deixado o filho em casa durante várias horas supostamente com um dos assassinos do pai enquanto foi participar o desaparecimento do marido à GNR e que também nessa altura não tenha pedido ajuda até o facto de Rosa Grilo ter parado para levantar dinheiro caso ou estranheza no tribunal não se compreenda que na situação concreta alguém faça um desvio para levantar 60 euros também a disposição para ir a festivais de música com o marido já assassinado segundo alegou em tribunal assassinado na sua presença foi um comportamento estranho que caso ou estranheza ao coletivo de juízes de juízes e fez com que considerassem a história apresentada desprovida de verdade portanto a 3 de março de 2020 na leitura do acórdão que ocorreu no tribunal de Louros distrito de Lisboa o tribunal de júri além de 3 juízes foram selecionados 4 cidadãos jurados continuou a Rosa Grilo a 25 anos de prisão pelo homicídio do marido por profundação de cadáver e por detenção de arma proibida enquanto António Joaquim foi condenado à pena suspensa de 2 anos por detenção de arma proibida mas foi absolvido da cautoria do homicídio da vítima mas o ministério público recorreu desta sentença quanto ao arruído António Félix Joaquim e o tribunal da relação de Lisboa num segundo julgamento alterou por completa a decisão do tribunal de júri que foi o tribunal de primeira instância e acabou por condenar o António Joaquim à pena máxima de 25 anos de cadeia igual à sua companheira portanto António Félix Joaquim voltou de novo para a prisão para cumprir 25 anos de cadeia o mesmo que a sua companheira ambos assassinaram Luís Grilo de forma fria e sádica em fevereiro de 2022 Rosa Grilo confessa o crime a um consultor forense a viúva alegre revelou alegadamente que a história dos angolanos terá sido inventada não era novidade para ninguém toda a gente sabia que ela estava a mentir uma chamada telefónica feita na cadeia de tiros por Rosa Grilo divulgada na internet revela uma alegada confissão da viúva do triatleta no telefonema com cerca de 3 minutos a viúva de Luís Miguel Grilo fala com João de Sousa ex-inspector da polícia judiciária e ela diz fui eu que matei o Luís terá dito Rosa a João de Sousa admitindo que a tese dos angolanos era falsa o também antigo consultor florence no processo de Rosa que divulgou esta chamada na internet foi condenado e cumpriu pena de prisão por corrupção a confirmarem-se estas declarações esta é a primeira vez que Rosa confessa o crime após negar desde o início qualquer responsabilidade no homicídio foi ainda avançado num outro telefonema que a viúva alegre garantiu que não foi fácil encontrar um novo advogado a sua advogada tinha sido também condenada por ter metido provas falsas na casa de Rosa Grilo para conseguir elevar a sua cliente de ser condenada e na altura que a Rosa foi condenada pelo tribunal a Tânia Reis a sua advogada abandonou também a defesa da de de Tida a partir desta data a Rosa Grilo não conseguia não conseguia arranjar advogado três dos advogados que foram oficiosos pediram escusa para não para não pegarem no processo mas ela declarou ultimamente que já conseguiu um advogado oficioso isto foi há pouco tempo durante uma chamada não sei se ela vai fazer recursos em tribunal mas de momento está a cumprir 25 anos de prisão portanto é este o meu vídeo hoje para vocês espero que vocês tenham gostado amigas amigas até ao meu próximo vídeo beijinhos para todos vós obrigado por estarem no meu canal para o seu